Nós estamos aqui de frente à antiga escola José Alves de Macedo. Essa escola foi afetada na época da tragédia, logo atrás da escola, um barranco muito alto, desceu esse barranco todo aqui e comprometeu toda a estrutura da escola. Nesse momento ela não tem condição já de ser reconstruída e o local também é impróprio para uma construção de uma nova escola. Então nós estamos trabalhando em parceria com a Prefeitura, com a comunidade aqui, a Associação de Serra Nova, Serra Velha, adquirindo um terreno aqui ao lado, um terreno onde é próprio, sem área de risco, onde será construída uma nova escola para atender mais de 50 famílias que aqui hoje residem e tem matriculado na escola mais de 70 crianças que serão atendidas nessa nova escola. Então está começando hoje o serviço de terraplanagem num terreno aqui ao lado. O novo terreno que foi adquirido em parceria com a Associação Serra Nova e Serra Velha, com a Prefeitura, é um terreno onde será construída uma nova escola para atender a comunidade aqui desta região. Comunidade esta que hoje é composta de mais de 50 famílias de produtores rurais, é uma produção agrícola muito forte aqui dentro da região, mais de 70 crianças necessitam desta escola para poder ter o seu estudo. Então a gente fica feliz hoje de estar vendo aqui o início das obras, as máquinas já preparando o terreno, o projeto já está pronto e dentro em breve a comunidade estará de posse de uma nova escola.